Amei-te como ninguém E por ti não fui amado Contigo morri pra vida Contigo vivo provado Contigo morri pra vida Contigo vivo provado Agora só tenho pena Pena desse teu viver Agora que me procuras Eu procuro não te ver Agora que me procuras Eu procuro não te ver Já não tens o meu amor Tudo a mim é liberdade Acredito, tenho pena Pena de não ter saudade Acredito, tenho pena Pena de não ter saudade De anjo voltar Voltar de arrependimento Vou ter dado o teu prar E rir do teu sofrimento Vou ter dado o teu prar E rir do teu sofrimento Pesado Pesado